Não é por nada, mas queria me tornar o livro preferido da minha amada, queria causá-la emoção a cada palavra, queria que uma frase minha pudesse fazê-la dar risada, queria sentir o calor de sua mão a cada página virada, queria sentir seu olhar me percorrer conforme a trama é narrada, queria que ela me lesse na cama somente com minha página iluminada, queria ser seu último pensamento antes de uma noite bem sonhada, queria eu contar-lhe uma história de amor, não importa que ela saiba como acaba, pois a nossa permanecerá inacabada, queria me tornar essa obra imortal que ganha vida com a leitura engajada, vida da qual não me resta nada, diga minha amada, antes que minha alma seja ceifada, diga com sua doce voz sussurrada, qual é o seu livro preferido?